Aí pessoal, acabou de chegar, parece até que uma televisão, ó, muito bem embalada, beleza? É assim, ó, aqui dentro, proteção, né? Assim, eu achei que viria num papelão, mas num canudo. Vamos ver ele aqui agora, porque todo dia todo aí, rastreando essa encomenda. Tenho uma sola e um giz. Giz da Maxi, beleza? E aí, como tava lá na loja, né? É propaganda lá da loja Maxi Tacos, não tá? Sabe por quê? Caso vocês queiram comprar um taco aí, ó. A capa dele é dividida em duas, muito legal. Uma parte aqui envermizada, esse é um acabamento. Perfeito, ó. Muito bom mesmo. Eu tava revoltado já com uns paquinhos de barro, entendeu? Tentando fazer alguns efeitos aí que eu vejo nos canais e tento fazer. E aí, pessoal, meu cruz malta do carro branco, beleza? 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 Já viram? O tamanho dele. Beleza? Isso aí. Se quiser, eu tô fazendo alguns vídeos jogando com ele pra vocês verem. Valeu. E se inscrevam no canal aí, deixe seu like aí, ative o sininho pra tá recebendo as atualizações assim com a evolução, né? Precisa treinar agora. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.